Fala investidor, você já deve ter percebido que cada ação, fundo imobiliário, ETF, units e BDRs tem o seu próprio código. Esse código também é chamado de ticker e serve como uma identidade para identificar cada ativo e qual classe ele pertence. Através desse ticker que você vai conseguir localizar uma ação para comprar, por exemplo. Além disso, você deve ter se perguntado o que são os números nos códigos das ações e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Você já sabe que esses números servem para qualificar cada ativo e vamos ver o que cada um significa para te auxiliar nos seus investimentos. Para começar, vamos falar do número 3, que representa as ações ordinárias ou ON. Essas ações são as que dão o direito de voto em Assembleia Geral de Acionistas e temos como exemplo a Ambev, o Banco do Brasil, Bradesco e Lojas Renner. As empresas que participam do novo mercado, maior nível de governança corporativa da B3, só podem emitir e negociar as ações ordinárias. Outro número que é bem comum de ser encontrado é o 4, que representa as ações preferenciais ou PN. Essas ações são as que dão preferência na distribuição dos lucros de uma companhia e temos como exemplo a Itaúsa, o Bradesco novamente, Lojas Americanas e a Azul. Vale dizer que o detentor dessas ações normalmente não possui direito a voto. Ainda existe a possibilidade de as ações preferenciais serem divididas em diferentes classes e ficar a critério da empresa personalizar essas classes da maneira que ela quiser e evidenciar o direito desses ativos em seu estatuto social. Assim, temos as classes A, B, C, D e essas ações são chamadas respectivamente de PNA, apresentadas pelo número 5, PNB pelo número 6, PNC pelo número 7 e PND pelo número 8. Para exemplificar as PNAs temos BRSR 5 do Banrisul, a CGAS 5 da Congas e a USIN 5 da USIMINAS. Das PNBs temos a CESP 6 da Companhia Energética de São Paulo, o NIP 6, o NIPAR, a Elet 6 da Eletrobras. Para exemplificar PNC encontrei a TENI 7, que é a tecelagem Blumenau, que não é mais negociada na bolsa, e CELP 7, CELPA, que hoje é Equatorial Energia. Por fim, vou citar o exemplo de uma ação que possui várias classes, inclusive E e F, que não citei anteriormente, representada pelos números 11 e 12, respectivamente, que não são números exclusivos para esse tipo de ação, como as que eu citei anteriormente por serem comuns. A consórcio Alfa possui ações de PNA até PNF, com os códigos respectivamente BRGE 5, 6, 7, 8, 11 e 12, além de possuir também as ações ordinárias. Vou deixar o link do site da Bolsa de Valores com as informações dessa empresa na descrição do vídeo, caso queiram dar uma olhada. Agora vamos falar de números relacionados à subscrição de ações. Os códigos que possuem final 1 representam o direito à subscrição de uma ação ordinária com prazo e preços pré-definidos. Esse direito pode ser vendido no mercado secundário, caso o detentor não possui interesse em exercê-lo. Quando você exerce o direito de subscrição de uma ação ordinária, antes de ela entrar no seu portfólio com o código normal, final 3, ela vai aparecer como recibo de subscrição com o número 9, depois das letras. Esse recibo pode ser negociado e costuma ter um preço bem próximo ao da ação ordinária. Para exemplificar, se você possuir o direito de subscrição das ações ordinárias da Petrobras, vai aparecer em seu homebroker o código PETR1. Depois que você exerce esse direito, você vai receber os recibos de subscrição com o código PETR9 e, posteriormente, as ações ordinárias com o ticker PETR3. Já os códigos que possuem final 2 representam o direito à subscrição de uma ação preferencial com prazo e preços pré-definidos. Esse direito também pode ser vendido no mercado secundário. Quando você exerce o direito, ele vai aparecer com o recibo de subscrição com o final 10, por indicar as ações preferenciais, assim como se ter acima para o número 9. Nesse caso, podemos exemplificar também a Petrobras, pois ela também possui ações PN. Caso você possua o direito de subscrição das ações preferenciais da Petrobras, vai aparecer em seu homebroker o código PETR2. Depois que você exerce esse direito, você vai receber os recibos de subscrição com códigos PETR10 e, posteriormente, as ações preferenciais com o ticker PETR4. Outro importante número no código dos ativos é o 11. Nesse caso, não temos uma regra específica, porém, podemos encontrar os ETFs, como o BOVA11, que replica o índice Ibovespa, ou os fundos imobiliários, como o exemplo Kine Arrendimento Imobiliário, KNCR11, e ainda as units, como o exemplo do Sambi11, que representa uma ação ON e uma ação PN do Santander. Por fim, vamos falar sobre os códigos das BDRs. Para as BDRs patrocinadas nível 1, não temos um número definido pela B3. As que possuem final 32 e 33 são as patrocinadas nível 2 e nível 3, respectivamente. Como exemplo, temos JP Investment, JPIV33 e Wilson Sons, que é WSOM33. Já as que possuem final 34 e 35 são as BDRs não patrocinadas nível 1, como exemplo, a Apple, que é AAPL34, Facebook, que é FBOC34 e Google, que é GOG35. E esses são os números que representam os principais ativos que compõem o ticker de um ativo listado. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todos. Se você tiver gostado desse vídeo, clica no gostei para atingir mais pessoas. E caso queira receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Um grande abraço e eu só saio na alta. E aí E aí E aí